A cola, a água da fã, a cola do nosso mineral, não deu problema. A água da fã, a água da fã, a água da fã, a água da fã. A água da fã, a água da fã. A água da fã. A água da fã, a água da fã. A água da fã, a água da fã. A água da fã, a água da fã. 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 A água da fã.